olá pessoal sejam bem vindos esse é mais um vídeo do canal aviação para todos não necessariamente uma aula mas é porque muitas pessoas têm me procurado tanto aqui no youtube enquanto no facebook dizendo que não estão conseguindo baixar os planos e não estão conseguindo entender o conteúdo dos planos e também umas outras dúvidas também que eu vou tirar para vocês mas só mais no final do vídeo que eu vou falar a respeito tá certo então vamos aqui para o computador eu vou gravar aquele vídeo que eu tinha prometido para vocês a respeito daquele adendo sobre os planos a gente vai baixar os planos abrir as folhas uma por uma eu vou explicar o conteúdo de cada uma das folhas tá certo para que fique mais explicado para vocês para que vocês possam entender melhor o conteúdo dos planos do PIC26 ok então vamos lá para o computador para a gente começar o vídeo então pessoal vamos lá começar aqui a destrinchar os planos né do PIC26 a gente tá aqui com a nossa última aula o navegador todas as aulas eles têm na descrição do vídeo o que você precisa para o PIC26 tá que é o link dos planos da cola das medidas das madeiras tá então você desce aqui um pouco clica em mostrar mais tá então aqui você tem esse aqui é o link para a nossa página no Facebook ok então as atualizações do meu PIC eu faço lá primeiro antes de gravar vídeo aulas tá então quem já acompanha lá no Facebook já consegue ver aquilo que eu faço com o meu PIC26 e já vou postando lá aqui nós temos os patrocinadores redilize fibras e resinas visual mais instrumentos e com headsets flytex confecção de uniformes especiais e aqui um pouco mais embaixo aqui a gente tem link para os planos link para cola e você vai precisar para madeira que é a box tá e aqui o arquivo das medidas da madeira para vocês comprarem o que vocês precisam de madeira para construção então eu vou aqui no link para download dos planos cliques simples ele vai abrir uma outra janela tá e você clica aqui em download ok eu não vou fazer download porque já tenho aqui no computador ok o arquivo então você vem aqui em downloads ok esse aqui ó PIC26 set of plans tá você duplo clique e agora um detalhe se você já tem um Windows 10 você não vai precisar instalar o WinRAR mas se você não tiver se você não tiver se você não tiver um Windows 7 ou 8 você vai precisar instalar o WinRAR no seu computador tá então você vem aqui em extrair para eu vou selecionar aqui área de trabalho nova pasta porque ele já vai abrir uma outra é uma pasta com o nome tá aqui ó E aqui ó dá ok já termino de extrair fecho aqui рат vejo aqui aqui também e tá aqui ó pasta aqui ó desde a área da plans então eu vou abrir aqui opa não é isso não ou é que tá aqui sim pronto aqui estão todas as folhas dos planos do BIC26 que vocês precisam para a construção ok então vocês estão vendo aqui que as folhas estão com numerações e o que a gente vai fazer a gente vai visualizar uma por uma e vai renomear para ficar mais fácil depois quando vocês precisarem buscar alguma medida, alguma referência para não estar buscando, procurando aí pelo nome fica mais fácil ok ele pode ser feito pelo visualizador do próprio Windows mesmo, qualquer visualizador de imagens ele abre isso aí tranquilamente porque eles estão no formato de imagem então vamos aqui abrir o primeiro essa é a folha do motor, mas isso aqui vocês não podem desprezar porque vocês nunca vão utilizar essa motorização o BIC26 ele foi projetado para usar o Mosley que é um meio VW, que é um motor de fusca tipo um motor de fusca cortado ao meio só que um projeto especial com um bloco específico feito exclusivamente para uso aeronáutico mas isso aqui não existe no Brasil e nem vocês vão conseguir a motorização que nós vamos usar é outra então isso aqui pode fechar eu vou só renomear e vamos ao próximo isso aqui é o berço do motor vocês também podem desprezar porque o nosso berço como motor vai ser diferente então o berço também vai ser diferente disso aqui tá certo? vou renomear nós vamos ao próximo agora isso aqui é o seguinte eu tinha falado no último vídeo que vocês não tinham essa folha nos planos mas eu consegui colocar dentro do arquivo essa aqui é a vista lateral essa folha quando ela está impressa ela fica no tamanho 1 para 2,5 ou seja esse desenho aqui depois de impresso ele vai ficar com 2,5 o tamanho original do PQ26 é bem grande essa folha vocês viram no vídeo e ela nos dá aqui várias informações interessantes que a gente precisa para a construção da fuselagem a gente tem aqui o posicionamento das cavernas F1, F2, F3, F4 que a gente vai colocar agora na próxima aula a longarina da asa essas stripes aqui que são as ripas de madeira para fazer o total deck isso aqui que é a deriva que é também chamado estabilizador vertical a posição do estabilizador horizontal a antena o posicionamento da antena tá certo? então tem vários detalhes aqui que são importantes nessa folha mas que a medida que o projeto for andando eu vou passando para vocês tudo que for pertinente que vocês precisam observar para o andamento do projeto ok? então eu vou fechar renomear tá aqui vista lateral certo? e vamos à próxima esse é o nosso firewall que como eu já mostrei para vocês a única diferença desse desenho aqui que talvez vocês não consigam perceber é que ela tem uma folha de compensado colada em um dos lados que eu já mostrei para vocês tá aqui os cortes laterais percebe aqui aquele corte que a gente que eu fiz que não ficou perfeito que eu tive que fazer aqui no enchimento né e os stripes que são as ripas de madeira que pôs em 12 por 12 tá quando você consegue fazer uma caverna dessa aqui que fica bem feito todas as outras seguem exatamente a mesma dinâmica tá então vocês não vão ter dificuldade nenhuma para isso eu vou fechar aqui tá aqui na minha F1 e vamos ao próximo essa é a F2 muito parecida com a F1 no formato só a estrutura que é diferente porque ela recebe o tanque de combustível aqui ó tá vendo? tá certo? aí aquele corte ó para aquela parte reforçada que eu mostrei para vocês aqui aí tem uma furação aqui essa furação aqui a gente vai ter que fazer antes de colocar ela no lugar porque depois fica complicado tá certo? não tem como você colocar a furadeira para fazer essa furação aqui não você tem que fazer antes de colocar ela no lugar tá o renome é aqui F2 vamos ao próximo F3 mesmo formado de diferença só o tamanho que ela é um pouco maior mesmo corte para os reforços tá vendo? a furação também parecida com aquela que a gente vai colocar tá bom? simples vamos ver que essa próxima aula agora de domingo a gente vai colar isso aqui também no lugar posso fechar renomear F3 vamos ao próximo caverna F4 que aqui recebe a longarina da asa essa caverna essa caverna aqui é importante mas ela é bem simples você vê que não tem nada de dificuldade ela também tem uma folha de compensado colada em um dos lados aqui você vê a furação dos dois parafusos que seguram a longarina da asa tá ok? o legal dessa longarina aqui que na parte superior aqui você não corta nada do jeito que ela está você cola só posiciona ela no lugar e bota a cola mais nada na parte superior aqui onde pega a longarina principal tá? é bem simples mesmo a gente vai colar ela agora na próxima aula renomear 4 vamos à próxima caverna F5 essa a gente já viu é também que é um pouco complicado de visualizar na caverna aqui no desenho mas tem uma folha de compensado colada nos lados e aqui a gente tem aquela abertura que é para o stick do comando que daqui a pouco a gente vai chegar nessa folha e eu vou mostrar para vocês tá? tá bom? tem mais detalhes aqui que depois a gente vai mostrar na próxima aula vou renomear F5 próxima bom aqui são as cavernas F6 F7 e F8 a F8 como vocês já sabem a gente não vai fazê-la agora somente quando concluir o fechamento da fuselagem tá? porque essas medidas laterais aqui estão erradas então quando a gente fechá-la a fuselagem a gente tira as medidas do local onde ela vai ficar e confecciona o final é complicado você vê aqui que ela tem a aba lateral exatamente como a F7 essa aqui foi a que a gente colocou na última aula que é a F7 você vê aqui a aba lateral também no F8 e a F6 que a gente também vai colocar agora na próxima aula ela tem além da aba lateral ela tem essa aba aqui embaixo que fica de um lado da fuselagem fica as laterais e do outro lado a inferior ela tá deitada elas estão deitadas aqui tá? mas essa aqui é a parte de baixo e aqui é a parte de cima essa estrutura que vocês estão vendo aqui em cima é o Tortodeck mas isso aqui a gente não vai se preocupar com isso agora só quando a gente chegar na parte do Tortodeck que eu vou explicar isso aqui pra vocês pode ficar ligeiramente diferente tá? então eu vou renomear 6,7,8 próxima essa aqui é... essas peças eu vou começar a confeccionar essa semana mas a gente não vai colocar no lugar agora isso aqui é o mastro da deriva onde é fixado o leno tá? e essa aqui é outro mastro da deriva também que ajuda a dar o formato do estabilizador vertical tá bom? esse aqui é o mastro do leme isso aqui não tem o que fazer não isso aqui é só uma madeira cortada nessa medida aqui então não tem reforço não tem nada é só uma madeira mesmo aqui já tem uma madeirinha colada em cima mas esses detalhes aqui a gente vai ver depois porque você está se preocupando com isso agora não esses aqui a gente tem que cortar porque são eles que dão formato ao estabilizador vertical a gente vai fazer ele em compensado também isso aí eu vou mostrar pra vocês depois e esse aqui a gente não vai fazer porque isso aqui é o que dá formato ao leme mas o nosso leme ele não é nervuras como vocês podem ver o nosso leme é núcleo isopor é um bloco então a gente não vai fazer isso aqui não a gente vai fazer o núcleo isopor e cortar com fio quente então essa parte aqui vocês podem desprezar então eu vou fechar eu vou renomear e vamos ao próximo bom, essa você já conhece que duas aulas a gente já viu essa folha aqui que é da vista superior das longarinas posicionamento e distância das cavernas emenda da longarina principal com essa conexão mas alguns detalhezinhos aqui que a gente não vai ver agora ok então eu vou fechar aqui ó aquele reforço que tem de pose então eu vou fechar renomear tá aqui vista superior é, mas não tudo bem próximo isso aqui é o complemento da caverna F5 tá deixa eu fechar eu vou abrir aqui um outro pra que vocês possam ver melhor cadê aqui cadê a vista lateral tá essa peça que eu abri tá é essa aqui ó ela fica em cima da caverna F5 tá e é essa peça aqui que ela recebe aqui essas hipas que a gente vai colocar ó aqui ó o que dá o formato do estabilizador vertical tá então é essa aquela peça ali é isso aqui então é essa peça aqui ó tá vendo também super simples né as hipas também são todas de 12 por 12 com uma folha do compensado colada em um dos lados que a gente vai ver depois ok então vou fechar aqui vou renomear vou colocar aqui F5B isso aqui é o seguinte isso aqui é o stick de comando tá isso aqui ó aqui é onde fica aquele furo da caverna F5 pra onde ele passa porque atrás da caverna F5 tem essa dobradiça que recebe o stick e a haste de comando do profundo tá aqui isso aqui é o comando do flaperon que muda é o sistema de aileron para flaperon que é pra você ter uma aproximação mais lenta pra pouso tá mas isso aqui eu vou explicar juntamente com isso aqui eu vou dar uma explicação pra vocês também de aerodinâmica tá bom de funcionamento disso aqui pra poder vocês entenderem direitinho tá bom mas isso aqui é bem mais pra frente mas agora não então vou renomear está aqui stick vamos ver o próximo isso aqui também é o nosso stick tá vocês viram ele lá com o manete já e aqui são os tubos que compõem ele aqui ó daquela dobradiça que recebe o stick e a haste de comando aqui a alavanca pra comandar o aileron flaperon tá aqui o haste de comando e essas todas elas a gente vai confeccionar tá tudo isso aqui a gente vai confeccionar certo a gente vai ter uma aula exclusivamente de comando senão vai ser não só uma aula não vai ser umas duas ou três só pra essa parte de comando ok eu vou fechei renomear comando e vamos ao próximo isso aqui são os pedais do leme eles tem duas funções eles tanto comandam o leme pra aeronave fazer curvas quanto a bequilha que é pra poder fazer curvas no táxi no solo ele é feito de madeira é bem simples super fácil de fazer isso aqui tá isso aqui são umas peças que a gente vai confeccionar isso aqui nem precisa a gente pode fazer diferente a gente vai fazer diferente pra ficar mais simples não precisa disso aqui não tá aqui também tem uns comandos de freio que eu vou ensinar vocês a fazer mas só quando a gente chegar lá quando a gente terminar a fuselagem aí a gente vai vir pra isso aqui ok então eu vou pegar isso próximo isso aqui é o painel a gente vai fazer agora nessa aula na próxima a gente vai colocar já o painel no lugar tá a gente vai fazer só essa parte aqui de fora do painel essa parte interna não porque a gente ainda vai definir o que a gente vai colocar no painel mas essa parte aqui que é simples que é só o tubinho do medido de combustível que é isso aqui e a chave de liga e desliga do sistema tá e aqui o furo onde fica o stick que aqui é o suporte do stick tá legal isso aqui a gente vai fazer nessa próxima não é na outra na outra semana a gente vai fazer isso aqui mas é bem fácil de fazer isso aqui é um dos mais fáceis que tem que fazer isso aqui tanto quanto aquela parte, aquele complemento do DecaVNF5 tá o nome é aqui painel vamos ao próximo nosso canopi o canopi ele é fácil de fazer tá se é tudo no pique ele foi projetado pra ser fácil de fazer infelizmente é porque algumas pessoas como eu tentam de fazer alguma coisa diferente se eu tivesse seguido os planos como ele como deveria ser eu teria economizado muito tempo e dinheiro porque um canopi desse aqui eu consigo fazer em dois dias o meu eu levei dois meses pra fazer porque eu tive que fazer molde de isopor depois molde de fibra depois olha que é uma complicação vocês não querem saber não e é por isso que a gente vai seguir dessa vez os planos a risca pra ficar exatamente como fica um pique original tá legal esse aqui é o nosso tanque de combustível ele é muito fácil de fazer muito simples é claro que vocês mandam quem já estiver trabalhando com solda essas coisas pode fazer mas aqui vocês podem mandar fazer que é simples é só uma folha de aço inox formando um tubo solda e fecha os dois lados depois coloca só uns tubinhos soldados pra poder sair a saída de combustível o bocal de abastecimento e aqui o para o medidor de combustível tá aqui ó tem uma hastezinha de metal que é fixa olha lá o AKVN F2 aqui ó e a hastezinha que segura ele tá vendo aí tem aqui dois parafusos lá que a gente tem que fazer o furo que é isso aqui que segura o tanque no lugar tá isso aqui a gente vai fazer tudinho mas você mandando fazer cara isso aqui é super simples não tem o que fazer não tá bom e eu vou eu vou mandar fazer e quando eu for mandar fazer a gente faz lá com o cara então ele vai fazendo e eu vou mostrando pra vocês os detalhes e vou explicando tá legal tá tá próximo essa aqui é a articulação do leme tá que a gente tem aqui a fuselagem aqui o final da fuselagem aqui a gente tem uma articulação que usa um terminal rotulado que é pra poder regular essa distância aqui pra ficar bem certinho tá pra você ter uma deflexão perfeita do leme a gente vai confeccionar essa peça aqui essa e essa aqui tá esse aqui a gente pode ser feito tanto em alumínio quanto em aço inox mas eu sugiro vocês fazerem em alumínio porque é mais fácil de cortar furar dar acabamento né do que o aço inox tá então a gente vai fazer isso aqui em alumínio tá bom e vai fazer parte daquela aula só do leme que eu vou fazer uma aula só da confecção do leme tá legal a de do revestimento não porque você já tem uma aula de laminação tá do leme então não precisa só tem uma aula só pra confeccionar o leme ok eu vou botar aqui o leme B próximo isso aqui é o nosso estabilizador horizontal a gente tem o estabilizador aqui tem aqui o nosso profundor tá certo a gente vai confeccionar essa peça aqui que é ela aqui a gente vai confeccionar essa peça vai confeccionar essa peça aqui a diferença é que ele vocês estão vendo aqui que ele usa nervura só que a gente não vai fazer nervura vai ser o mesmo esquema da asa do pique que é bloco de isopor núcleo de isopor cortado no fio quente tá certo essa é um pouco diferente e a gente vai ter mais duas aulas só pra fazer isso aqui tá certo porque são dois componentes um é o estabilizador horizontal e o outro é o leme então a gente vai ter umas duas aulas pra poder fazer essas duas peças aqui isso aqui é um estado lateral com articulação mas aqui tem todas as medidas que vocês precisam tá vou colocar aqui o estabilizador ok próximo aqui é a nossa asa uma das peças que precisa de maior carinho e atenção na construção que a gente vai se apegar umas duas ou três aulas nisso aqui então aqui é a asa que a gente tem a longarina nervura só que a gente não vai usar nervuras depois a gente vai fazer bloco de isopor tá certo essa peça aqui e essa aqui na lateral é só um acabamento aerodinâmico aqui a gente tem um borde aqui a gente tem um borde de ataque articulação aqui ó o aileron tá articulação longarina do borde de fuga e longarina do aileron tá tudo direitinho aqui tá e essa parte aqui a gente vai levar algum tempo são duas ou três aulas eu fiz três aulas pra gente poder fazer isso aqui bem direito é muita coisa e pra ficar bem feito tem que tomar muito cuidado porque isso aqui de todos os componentes estruturais da aeronave isso aqui é o mais importante de todos porque esse dezebra já era certo vou renomear asa próximo bom esse aqui é o aerofólio da asa vocês vão precisar eu na aula de asas eu mostrei pra vocês aqui que a gente tem que fazer um gabarito pra isso aqui em escala um pra um mas quando a gente chega lá na aula de asas eu vou dar pra vocês as medidas direitinho pra vocês levarem na gráfica e imprimir essa folha aqui tá certo aqui no meio fica a longarina tá vendo essa área aqui é a longarina que a gente vai construir que era muito importante tá mas isso aqui não é pra agora não isso é mais pra frente próximo isso aqui é uma parte também do aileron tá isso aqui é a vista lateral do aileron ele tem esse contrapeso aqui de chumbo tá mas é vocês vão numa loja de pesca compra meio quilo de chumbada e a gente vai derreter pra fazer esse contrapeso aqui ele pesa 225 gramas cada aileron leva um desse aqui tá então aqui você tem as articulações tem essa hastezinha aqui que a gente vai ter que confeccionar tá certo que é conecta o aileron lá dentro nos comandos isso aqui deixa eu mostrar isso aqui que vocês estão vendo aqui é a longarina do bordo de fuga da asa e aqui mais ou menos aqui onde fica a caverna f5 tá mas isso aí na aula de asas é que a gente vai ver isso aqui juntamente com aquele resto do material aquele outro material então ele tá aqui asa b tá então vamos pro próximo isso aqui é o trem de pouso olha só vocês não vão fazer isso aqui não vocês vão encomendar esse trem de pouso porque o risco de você tentar fazer isso aqui da zebra é muito grande então eu mesmo não me arrisco a fazer isso não eu prefiro mandar fazer lá com o meu amigo que ele faz um preço muito bom pra mim isso aqui tá certo porque tanto pode ser em fibra quanto em alumínio mas em alumínio é difícil de encontrar o alumínio pra poder fazer essa haste aí então é melhor fazer em fibra e se for feito por uma pessoa que conheça bem fica legal a diferença é que a resina pra ele é estéreo vinílico é um outro tipo de resina mas aí a gente tem aqui o eixo o eixo da roda isso aqui eu estou procurando pra vocês um fornecedor pra conseguir isso aqui pelo preço bacana a tambor tá certo não fazer o que eu inventei de fazer porque fica mais caro do que você comprando um kit é o maior besteira que eu fiz aqui a gente tem ele aqui o trem de pouso e aqui é aquela parte reforçada com a caverna F2 e F3 tá aqui tá certo e a gente vai ter uma aula só de trem de pouso tambor tá legal trem de pouso o eixo freio essas coisas ok próximo essa é a bequilha a gente não vai fazer essa bequilha aqui não essa estrutura aqui porque a maioria das pessoas que fizeram essa bequilha tiveram problemas porque ela tem uma tendência de torção e ficar encostando no leme o leme tá aqui ela tem uma tendência de torcer isso aqui dependendo do seu peso encostar no leme e pode danificar então a gente vai fazer diferente que é o que o pessoal tá fazendo que é em fibra mas é bem fácil de fazer você precisa fazer um moldezinho que é simples eu vou ensinar vocês a fazer tá a gente que a gente vai fazer essa peça aqui e essa aqui essa rodinha aqui é barata pra caramba uma rodinha dessa aqui custa 10 reais numa loja depois eu mostro pra vocês tá legal mas quando a gente for fazer essa parte a gente vai fazer isso aqui junto com o leme tá bom porque faz parte praticamente do acionamento é junto do leme da bequilha então a gente faz junto ok e agora cara isso aqui são as nossas polainas se você quiser que o avião fique bonito obrigatoriamente você tem que ter polainas que ele dá uma diferença na estética e também faz diferença aerodinâmica no desempenho também tá isso aqui vocês também não vão fazer isso aqui quando vocês mandarem fazer o trem de pouso aí manda fazer junto com isso aqui tá bom porque essa peça aqui é mais em conta que isso é mais em conta duas polainas dessa aqui vocês vão gastar uns 150 200 reais no máximo tá legal e fica muito bonito como vocês viram no meu avião lá a diferença dele com as polainas no lugar a diferença estética que faz tá certo então vou renomear aqui e com esse a gente finalizou as folhas do set de plans do PIC 26 tudo que vocês precisam tá aqui todas as informações mais aquilo que eu vou passando pra vocês pra vocês a medida que o projeto foi evoluindo ok eu vou encerrar aqui essa parte do vídeo e daqui a pouco eu volto pra explicar uma coisa muito importante pra vocês com relação a homologação da aeronave ok então vamos finalizar e já eu volto bom pessoal eu espero que esse vídeo tenha tirado se não todas mas pelo menos a maioria das dúvidas que vocês tinham com relação aos planos do PIC 26 tá certo e respondendo uma pergunta de um inscrito do nosso canal que falou comigo ontem à noite que é respeito ao seguinte algumas pessoas me procuram querendo comprar os planos originais impressos e eu digo pra todos que a única pessoa que eu conheço que vende é o José na Argentina através da página dele no Facebook que é a Teros Aviation mas o que acontece o José quando vendia eu não sei nem se ele estava vendendo ainda porque eu não tenho conseguido falar com ele ultimamente na época eu comprei com ele eu paguei 200 dólares pelos planos impressos que ele enviou pra mim mais o prédio mas o que acontece aqui no Brasil eu vou explicar pra vocês um pouco da legislação aqui no Brasil com relação aos planos pra construir um aeronave experimental no momento da homologação você precisa de uma coisa que vem junto com os planos do aeronave quando você compra os planos originais lembrando que os planos do Osero não são a cópia dos originais quando você compra os planos ele vem com uma folha de papel com um número um serial tipo como se fosse o chassi do carro tá certo então no momento da homologação você precisa dessa desse número que o proprietário dos direitos autorais ele via junto com ou não pequenininho então explicando continuando então você precisa desse dessa numeração pra poder dar entrada na papelada pra poder homologar sua aeronave tá certo só tem um detalhe que daqui a pouco vou explicar pra vocês e talvez necessite então o que que acontece o que o detentor hoje dos planos do PIC 26 é o Jan lá na Finlândia é a última vez que eu falei com ele ele tava vendendo os planos mais a licença por 300 euros ok então o que acontece mas ele manda pra você tanto a licença quanto os planos impressos tá certo como vocês não vão precisar dos planos impressos no caso vocês vão precisar comprar apenas a licença então eu acredito que o preço que ele deva cobrar só pra poder enviar pra vocês um papel que deve vir numa carta com a umbra da licença o preço bem mais em conta tá certo pra poder fazer a homologação só que aí tem um detalhe tá em curso tá certo uma nova RBHA 103 e a 103 é a que atualmente regula a construção amadora de aeronaves experimentais então tá sendo editada uma nova RBHA que se for homologada e provavelmente vai ser aeronaves até um certo peso e o PIC 26 ele se inclui nessa categoria não vão precisar de papelada ou seja não vai precisar de um registro o que provavelmente talvez eles exijam é um número de um número de serial no caso um prefixo que custa em torno de 60 reais pra você fazer diretamente no site da ANAC que é o PP alguma coisa ou PU alguma coisa tá certo e mais um seguro obrigatório isso aí vocês vão ter que fazer de qualquer forma pro seguro da aeronave tá certo mas não vai precisar fazer todo o procedimento de homologação de certificação da aeronave desde que você voe em espaço aéreo ou ou seja espaço aéreo não controlado tá certo vai ser aeronaves a princípio estão querendo colocar categoria aeronaves até 150 kg sem papelada pra voar no caso o PIC 26 se enquadra porque esse é o peso vazio dele tá certo então pra quem tá querendo construir a aeronave que vai voar em espaço aéreo bufo não em espaço aéreo controlado então tá perfeito tá maravilhoso você constrói a sua aeronave faz o seguro coloca o seu prefixo e vai voar por esporte né por lazer tá certo que já é uma grande coisa porque e qual é o problema hoje na homologação olha só quando eu comecei a construir o PIC 26 eu procurei um engenheiro pra poder acompanhar meu projeto e fazer minha homologação e isso é uma coisa chata na aviação a aviação é uma coisa maravilhosa mas em qualquer ramo sempre vai ter aqueles espertos né que querem tirar proveito e levar vantagem principalmente de quem não conhece então apareceu gente querendo dizendo eu faço homologação por 12 mil 15 mil 18 mil então eu pensei poxa eu vou gastar mais ou menos isso pra construir aeronave e o mesmo tanto pra homologar não faz muito sentido então eu comecei com um amigo do Caruaru que ele tem uma fábrica de aviões e é bem conhecida o Rupert e ele disse eu comecei a contar pra ele essa história né e ele disse ele começou a rir não aqui as minhas aeronaves eu pago 500 reais do que é da papelada tá dos impostos as taxas que você tem que pagar e mais 2.500 do engenheiro mais o transporte que eu tenho que trazer de São Paulo pra cá aí eu pago a passagem dele a estadia e mais 2.500 reais né ou seja felizmente pra vocês vocês não vão precisar passar por isso porque vocês vão ser orientados do que vocês precisam fazer com relação a documentação e tudo mais e a gente torce pra que essa resolução essa nova RBHA ela seja uma UH em breve e a gente não precisa se preocupar com a papelada somente com o seguro e o prefeito é muito simples você faz na hora pela internet não leva nem 10 minutos tá certo então eu acho que essa tirou a dúvida né essa que eu acabei de falar tirou a dúvida com relação ao que o nosso amigo perguntou ontem e a respeito dos planos também que eu acho que acredito que agora se não todos mas pelo menos a maioria das dúvidas devem ter sido tiradas e no decorrer claro no decorrer da construção do projeto eu vou explicando pra vocês não se preocupem porque eu vou explicando tudo que precisa ser feito ser visto agora é claro eu vou começar a exigir um pouco mais de vocês porque como a gente já passou por algumas fases de colagem preparação acabamento corte então não tem porque a gente ficar martelando ainda sobre isso eu vou começar a avançar um pouco mais a coisa tá certo então pessoal eu espero que tenha sido satisfatória essa videoaula que a gente fez hoje só vou pedir desculpa pra vocês porque tá um pouco de ruído tá um pouco mais de ruído né o vídeo da captura da tela eu acho que porque algum problema no meu microfone mas dá pra entender tá certo tá com ruído mas dá pra vocês entenderem perfeitamente a minha explicação ok pessoal obrigado pela atenção de vocês espero que vocês tenham gostado deixem um likezinho lá porque isso é muito importante pra poder incentivar o canal a se desenvolver eu quero um dia poder chegar a um ponto em que a gente possa ter autonomia fazer com que o youtube pague a nossa estrutura tá e que a gente não precisa ficar fazendo essas ações pra arrecadar dinheiro essa pra mim é a situação ideal onde o youtube pague a nossa estrutura pague tudo que nós precisamos pra poder ter uma estrutura legal pra poder trabalhar e dar aula tá certo pessoal então mais uma vez obrigado até domingo temos mais uma aula que a gente vai continuar a montagem da fuselagem e até lá tchau 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 tchau